Recentemente caiu em prova uma questão de raciocínio lógico que repete uma pegadinha muito frequente em provas de concurso. Dá uma olhadinha aqui comigo, por favor. A frase é a seguinte, do enunciado, algum político não é corrupto, a questão queria que você fizesse a negação lógica desta frase. E o elaborador dizia que a negação de algum político não é corrupto seria nenhum político é corrupto. Você marcaria certo ou marcaria errado para esse item? Se você quiser, você pode pausar este vídeo aqui por um instante enquanto você pensa na resposta. Depois dá o play para ver a minha resolução. Pois bem, vamos lá. Quem marcou o certo cometeu um equívoco. Mas, professor, eu aprendi que a negação de algum é nenhum. Será que isso não está certo? Não? Ora, preste atenção. Quando você encontrar a palavra algum começando a frase, verifique se antes do verbo, olha o verbo ser bem aqui, verifique se antes do verbo aparece a partícula não. É, professor, é o caso. Então, fique atento porque, na realidade, nós vamos fazer a negação de algum não. Ah, professor, é outra regra, não é? É outra regra. A negação de algum não se faz com todos. Ah, então, olha aí, anote a regrinha, uma que pega muita gente em provas de concurso. Daí, a verdadeira negação da frase, algum político não é corrupto, ficaria, todo político é corrupto. Todo político é corrupto. Ou, no plural, todos os políticos são corruptos. Marquemos, portanto, errado para o texto dessa questão. Fique atento, essa é a dica de hoje. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê. Obrigado.